E onde está? Já está? Objeto sinal? Está a contar 3 segundos em cima, não é? Aparece 3, 4, 5... Está filmando? Eu não percebo nada disso. Oh, espera aí, espera aí, deve-se... A ver se eu apanho o meu olho ali. Para quem tinha medo... Não é, não é medo. Não gosto de altura. Eu, para mim, 10 metros, já é algo para caralho. Para mim, 10 metros que estivemos ali no pinto de bola, eu vou quase com tudo, só no que demora muito tempo, que é camoage e rapel. É, camoage e rapel. E a rafting, o que é que fizemos? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Oh, Marcinho! Espera aí! Espera, filho! Espera aí! Puxa! Vem, 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 tem que ser... Puxa! Puxa, puxa! 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 Uh! 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 Como é que fazes um, caralho? Eu não sei. Eu não me trefei de nada a farmácia. Eu não me trefei de nada a farmácia. É da puta, piada. Mas foi bem a cada vez. Eu também quero e... Quero. Quero. Normalmente, eu choro porque vem os pais ficam com medo e isso tudo. Este não. Este ao menos chora porque queria andar. Este não fazes-me fazer. Pode ir. 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 Pega lá que está lá. Opa, então. Como é que queres fazer, filho? O que é que tu fazes? Não. Não. Não.